Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Fabrício Pacholó que puxa leg day brutal entre Ramon Dino e Gabriel Zancanelli, o encontro dos dois melhores Clássicos Fisiques do país e Ramon posta atualização física do seu shape atual. Paulo Muzi ontem à noite atualizou a situação do Júlio Balestrin e os fãs ficam um pouco mais aliviados. Rival de Rafael Brandão no Arnold Ohio, Justin Rodrigues posta o seu shape atual. O meio físico brasileiro Vinícius Matheus não irá mais competir no Arnold Classic Ohio e entenda o motivo dele nesse vídeo. Tudo isso e mais no vídeo de hoje, então já fortalece no like, se inscreva no canal e bora começar. Amigos, bora começar o vídeo de hoje com um recado rápido da Madrugão Suplementos pra vocês. Se você for comprar suplementos nos próximos dias, antes, dá uma conferida no site da Madrugão e paguem com até 17% de desconto pagando à vista e utilizando o nosso cupom de desconto, o BBN. Além de suplementos, vocês encontram um molho zero pra sua dieta, pasta de amendoim, energéticos e uma grande variedade de produtos lá no site. O link pro site está aqui na descrição. E não se esqueça, cupom de desconto BBN antes de fechar a compra. E vamos começar o vídeo de hoje atualizando vocês sobre a situação do Júlio Balestrin. Como vocês viram ontem nas redes sociais, houve uma grande comoção aí no cenário desejando melhoras ao Júlio, que estava internado novamente. Ontem, o Paulo Muzi fez uma postagem e comentou um pouco sobre o Júlio. Ele disse, abre aspas, Não é nosso melhor sorriso, muito menos nosso melhor momento. Contudo, o que passamos foi bem além do ordinário. E espero que essa mensagem lhes alcance bem. Espero que aqueles que não estão bem vejam isso como motivação. Porque entendo que foram muito preocupados em espalhar más notícias. Mas não houve a menor preocupação em darem as boas que vinham. Então, trazemos boas novas. Júlio Balestrin melhorando progressivamente. Apenas precisando das suas medicações nos horários de descanso. Agradeço de coração ao carinho de todos. As hashtags, aos posts e stories, onde usaram o dia para dividir as lembranças pessoais do nosso amigo. E afirmo, qualquer pessoa que o conhece e convive tem pelo menos uma boa história para contar com carinho. Fecha aspas. A gente fica feliz em ver o Julião melhorando, rapaziada. Esperamos que logo logo ele esteja 100% e voltando a fazer o que mais ama. Treinando e se preparando para competir. Para quem não sabe o que aconteceu com o Júlio, eu aconselho que assistam o último vídeo lá no canal da Max Titano. Onde o Paulo Muzi explicou de forma bem detalhada toda a situação. Enfim amigos, bora continuar mandando energias positivas para o Julião. Mudando de assunto e indo para a categoria Classic Physique. Ontem o Ramondino postou essa atualização em seu Instagram. E olhem o tamanho do antebraço do menino, meus amigos. Realmente, esse antebraço do Ramon é algo fora de série. Nos comentários, a maioria da galera foi comentando justamente sobre isso, né? Sobre o tamanho do antebraço dele. E rapaziada, quantos centímetros vocês acham que mede o antebraço do Ramon? Deixem aí suas opiniões nos comentários e bora continuar o vídeo de hoje. Ainda sobre o Ramon, quem acompanha o Pacho Locke e o Zancanelli nas redes sociais, viu que ele juntamente com o Elton Nescau e o William Martins, estavam em São Paulo ontem para gravações lá no CT. E parece que rolou um lag day brutal entre o Ramondino e o Gabriel Zancanelli, puxado pelo Pacho Locke. E que deve sair logo mais. O Pacho destruiu os dois melhores Classic Physiques do país neste treino. Confira aí alguns stories que aconteceram ontem, antes, durante e depois do lag day do Ramon e do Zancan. Você treina ou não? Vocês querem ver ou não? Com certeza, o pessoal está muito doido por isso. Atendemos o pedido. Mas Pacho, me deixa ver porque eu tenho um filho para criar, tá? Eu tenho um para fazer. É a Zancan, você está ficando bem para trás, né? E aí, o que vai ser? Hã? Hoje? Lag day, tá bom para vocês, galera? Um lag day? Fala aí. Para eles, está ótimo. Para nós, a gente não sabe tanto assim, né? Eu já estou ligado, eu já conheço a maldade. Já, né? Eu quero saber, será que o Ramon vai fazer mais escândalo que você na primeira vez? Vai fazer mais escândalo? É, esse aqui fez escândalo, cara. Eu estou acelerando as tentes. O Zancan fez muito escândalo. Ainda passa. Na nossa primeira vez. Que benda de frase. Ih, o sem treta vai copiar isso, cara. Caralho, o que que deu aí, Ramon? Já travou, mano. Já travou as pernas. Ó, não dobra mais. Caralho. Pode acabar o treino. Baseado é o estado. Nossa. Treinaço. Vocês já viram aí nos stories do Pacho. Né? Outras pessoas aí com quem eu treinei. Vocês pediram tanto, né? Tá aí o treino. Grandão. Foi da hora? Sinistro. Pesado, hein? Logo, logo, hein? Logo, logo. Canal do tiozão. Vamos ficar de olho que quando esse vídeo sair na íntegra, vai estar pesado demais. Vale lembrar que Zancanela está em off-season e ele só compete lá para maio. E o Ramon está em preparação para o Aaron de Ohio. Falando em Ohio, Justin Rodrigues recentemente mostrou o seu shape atual. E o cara tá gigante. O Justin irá enfrentar Rafael Brandão e Fábio Giga na Open do campeonato. E vem evoluindo cada vez mais o seu físico. Na legenda, ele comenta que agora, faltando aí 44 dias para o Arnold, ele está com 282 libras. O equivalente a 127 quilos. O atleta está conseguindo secar pouco a pouco e mantendo seu volume muscular. Ele que no auge do off-season estava com um pouco mais de 130 quilos. Bora ficar de olho nesse monstro que promete fazer bonito pela Open do Arnold. Os brazucas Rafael Brandão e principalmente o Fábio Giga vão ter trabalho no line-up de Ohio. O Giga já confirmou com 100% de certeza que irá subir no evento e o Brandão ainda não confirmou. Dias atrás, ele tinha uma reunião marcada com a Cito para decidir os planos de 2022. Inclusive, se iria ou não competir em Ohio. O Brandão ainda não se pronunciou sobre qual foi a decisão final. Mas por enquanto, a gente ainda acredita que ele fará o Aaron de Ohio. O Brandão, em fevereiro, parte para os Estados Unidos para ficar uma temporada com o Flex. E eu acredito que logo mais ele se pronuncia falando se vai ou não competir em Ohio. E vamos finalizar o vídeo de hoje falando sobre o men's physique profissional Vinícius Mateus. O Vini, em 2021, fez bonito demais no Expo Super Show ao superar os atuais Top 3 e Top 6 Olímpia, Diogo Montenegro e Kaique Pro. E após ser convidado para o Arnold Classic Ohio, havia muita expectativa para ver como ele se sairia no grande show. Mas infelizmente, o Vini não irá mais competir em Ohio. Ele e seu coach, Google Algani, falaram sobre isso em recente live para Neil Millen e explicaram os motivos. Parece que no final de dezembro, quando eles receberam o convite, o Vini estava de férias. E não iria parar as férias para iniciar a preparação. E que além disso, eles estão se mudando para Curitiba. Então, ficou uma baita correria de mudança e o Vini não estava 100% focado no plano. Então, no final de tudo, o atleta teria poucas semanas para focar 100%. E o seu coach, o Guga, não quer colocar o seu atleta em um palco como o Arnold Classic Ohio, sem ele estar na sua melhor forma física. E para complementar, o Vini ainda estava tendo um impasse com o Vista americano. Então, mesmo com ele se preparando, teria o risco de acabar não competindo, pelo visto não ser liberado a tempo. Mediante essas informações, eles conversaram com a Neil Millen e montaram uma outra estratégia. E vão competir na Colômbia, dia 28 de maio, e talvez no Canadá. Enfim, amigos, é uma pena que não veremos o Vini em Ohio, mas dá para entender a situação. Depois, confiram um trecho completo que saiu lá no canal da Neil Millen, que eles falaram sobre isso por quase 10 minutos e explicaram melhor toda a situação. Mas é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscreveram no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!